Mas agora olha meu irmão jogando Free Fire e cacacacaca. Mais um dia jogando Free Fire. Eu caí com um monte de amiguinho. Olha que legal. Tô caindo do paraquedas. E eu vou chamar minha irmã Anny da Cocada pra me ajudar. Anny da Cocada? Oi, Binho. Vamos jogar Free Fire. Você tá jogando Free Fire? Tô. Mas você nem sabe jogar Free Fire? Uá. Olha só, você tá caindo no aberto aí, Binho. Não, Anny. Que aberto que é? Vamos ver então se você é bom. Já tá pro play usando a dica que eu já te dei.